E aí manos? Cocofagia 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 Cocofagia? Pô, eu tô trocando de mochila aqui no Pokémon, já começou a partida Eu vou editar e já volto aí Hum, editor Editor de vídeos Ah, eu tô com uns bonézinhos bonitos aqui agora nessa lojinha que eu achei Brineiro, maneiro Ah, o chato do Pokémon, eu peguei o Omega Hobie Não dá pra trocar de roupa, né? É, ele é bem limitadão, né? Principalmente perto do X e Y, parece até um Step Back É que ele colocou uns Pokémon novos no competitivo, ele deu uma girada no meta e tal Mas eu mesmo não curti o Omega Hobie não Eu prefiro muito mais o X e o Y do que O Omega Hobie e o Alpha Saci Vamos aí, né pessoal? Vamos jogar o Rainbow Six aqui Carma de linha montada, deixa os trouxas virem É casual né, queridos? Senhor 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 Nossa senhora, que noivo Ah mano, pelo amor de Deus, consegui acertar um drone Cinco segundos Ah, não vai dar tempo Vai, vai doutor Easy, voa garoto O inimigo tem a localização do refém E aí, alguém? Ah Foi na doca A porra A porra E aí Eita, a janela aqui em cima está destruída Fui eu Matei um cara aqui Coitado dos caras Coitado dos caras C4 Posicionado Ativar C4 Tem mais ninguém aqui em cima não Tem mais ninguém aqui em cima não Tem não Não N entrevistar Ah Opa! Tá dronando Se continuar nessa rádio os inimigos te detectarão Tá de fora Atrás de você, atrás de você Vão te detectar se continuar nessa zona Eles te avistaram Gente, cadê ele? Caralho, não morre não, mano Pelo da puta, não morre, mano Foi dois pentes nele O cara se escondeu, mano Vamos rushar, vamos rushar, vamos pegar todo mundo Prontagem rápida e vamos correr Nossa, como alguém ali foi bem chato Ok Eu menti no sonho Boa garoto, aí sim Conseguei, cara Você é meu mestre Boa, Alec Foi fácil, não foi fácil? Mais ou menos Me eslocei só um pouquinho Tem que gritar, mano Gritar não dá não É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém Grita aí, acorda, acorda, dá um grito Vai caralho atrás de você Isso é maluco, hein? Se eu fizer isso daí, você quer abrir o meu computador Já quase derrubaram o resto Pô mano, deixa não Jard, ele assenta a porrada já Parece que tem a voz do Patip, mano Parece que tem a voz do Patip, mano Mentira É Todo mundo fala isso, já Recém localizado Tchau 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 Tem um casto lá Uuuuuh O que deu aí, mano? Por quê? Tem um casto lá, velho Porra Meta Meta 2016 Meta game Nossa mano, eu amareci jogando muito com menino Caralho Hahahaha Cara, acabou de baixar o Rebooth 5 É da vez que eu não Hoje eu fui jogar no Play 4 É, ele não É difícil O jogo é completamente diferente Eu tentei, não, eu tentei jogar lá mano Mas não dá Você já acostumou a jogar no PC? GG Vai ficar igual um maluco do Lucio lá Só que invertido, né? Só que invertido, né? Ah, cagou Nossa, cagou demais A gente tá com um terço da vida A gente tá com um terço da vida Eu tirei Dois Eu não faço Ele na janela Agora a gente nas costas inimigas Ô viado, tá atrás do cara e seu correndo, mano Peguei nas costas dos caras Quis brincar Ah, eu nem Recuperamos o refém Refém protegido Ah, cagou outro Fred Ah, cês são muito chatos Enimigos eliminados Choque no refém Tem muito O recolho da arma fica muito mais sensível Parece que eu sou mínimo Fica Não, fica É que nem no Minecraft Quando você aumenta O FOV também Parece que você anda mais rápido, né? Ah, eu não aumento o FOV Ficou muito bugado No Minecraft Se você ver duas pessoas jogando Eu vi isso lá no Legends Uma das contas Que tava jogando o jogo Tinha o FOV aumentado, né? E a outra não tinha Mano, a do FOV aumentado O bagulho passa muito rápido Aqui do lado A impressão que você tem é Que o cara tá correndo mais rápido É que isso aqui não parece, mano O Minecraft distorce tudo Parece quando você põe o FOV, tá ligado? Uhum Tachunk é Deus É Manny Eu vou explodir, mano Eu vou explodir essa arma Tachunk é no C4, velho Por que eu não faço isso? Proteja o refém Fortifique a sala Chatão, né, mano? Que desnecessário isso? A caveira é muito brava, né? Tem tudo isso Tem é brava? Ah Eu tô com sono Ah, a caveira protege aí, cara Que grossa, né? Tava vindo aqui na balada é mó mala Tá, não vou... Tá, não eu vou com sono Não dá pra enxergar nada lá, mano Eu queria amar a chatchunk, mas eu não tido vendo nada Vai, nasce aqui, nasce aqui, nasce aqui Ah, eles nasceram lá no ISH, mano Lá em baixo Outro bosta Vocês tão louco pra marotar, né? No Fox parece uma barata pelo mapa Correndo em cima Barata, quando cem de luz Cadê vocês? Cadê vocês? Where are I love you? Erro! A bala ta comendo aonde? Você para de me comer Sério que deixe o Porta Tchanka aqui colhido Mas ta protegido, meu amor Coloca um spot lindo pra Porta Tchanka Vou sair, vou sair Chato Porra, nem da pra Porta Tchanka Me tirou do meu spot Fez eu ter que sacar o meu drone Porra, o Tchanka é muito ruim, velho Não tem onde deixar ele, mano Caralho Pegando o mini metralhador Ai ai Ragadu Ó aqui, ó aqui Do lado do... O... No Fox, nesse corredor aqui do lado Nesse corredor aqui do lado, ó Nasceu... Não, não, não Puta, é sério que o cara fez isso? Idiota O... Agora a Ruscha Ruscha, a Ruscha dos caras y'all Pux... Só, pode me deixar ele que eu vou ficar bem Tá bom? Forrada eficiência Ah, bugou a facada, vai tomar no cu, velho. Deixa que o God de Tachanka vai levar, moleque. Ah, na moral. Ah, mano, na moral, velho. Que mentira, mano. Drizzy, cala a porta mais um. Ah, o cara veio deitado. Tachanka é muito moleque na janela. Tinha um cara deitado lá. Nossa, foi muito quebrado, velho. Estava nas costas dos caras ali. Pior que eu nem sei o que dá pra fazer pro Tachanka ficar bom, mano. Não dá, velho. Não dá, não tem o que fazer, mano. Não, podia deixar ele leve e a arma dele mais compacta. Já funcionava já. Não, mas mesmo assim, é um cara parado. Se ficar parado nesse jogo, você toma no cu. Não pode ficar parado. Você não tem noção da minha facada, velho. Nossa, eu vou assistir essa gravação aqui. Nossa, não é possível, mano. Tachanka tinha que ter pelo menos um shield, tipo do Blackbird, mano. É uma ideia. Podia por umas metralladoras automáticas, né, mano. Não tão OP, né. Nossa, nossa, tô muito chato. Ou colocar uma rodinha. Coloca uma rodinha na metralladora. É, rodinha. Rodinha vai ser legal. É, ir pra frente e pra trás, mano. Ela podia ir pra frente e pra trás, tá ligado? É, podia ter um trilho. Coloca um trilho. Não, ele não chamava de lado pro outro. Sei lá, mano. Não, mas eles devem estar estudando algum jeito de melhorar o personagem, né. Não, o Tachanka é um castor, né. Ah, nossa. Esses são os dois mais inútil que tem. Que decepção, velho. Devia ter metido bala numa lua. O Tachanka devia ser, sei lá, 10-1. Ter 10 de armadura. 10 de armadura. O Tachanka devia ser imortal. Não, acho que ele fosse leve e já rolava. Ou, ah, não. E se tivesse um escudo em cima do Tachanka? Ah, não. Ele era muito forte. Não, então. É isso que eu falei. Não, mas era muito forte. Não, acho que não, cara. Se tivesse um escudão em volta, cuidado. Refém encontrado. Deixa o buraco da cabeça aparecendo. Um pedacinho só. Ai, cara. Quase acertei a cabeça da Ibana. Cuidado com a ponte lá, Fati. Preparar pra explosão! Puta, deles. Chimeei muito, velho. Tem um jogou do café. Que bosta. Caralho, deles. Acho que é demais. Que bosta. Não tem ninguém na primeira sala. Ele tá fechado com o castle. Pode ir avançar. Florex. Ah, não. Tem o Jäger na esquerda. Olha lá na porta de madeira. Vou marcar ele. Ele tá mirando lá Aqui na direita da porta Tá vindo da escada Não quero salvar ele não Foda-se A porra Esperou o cara mano Preferi salvar mesmo Fiquei com medinho Eu tava enrolando ali Pra que que esse maluco morreu mano Eu só vi a bala comendo esse cara Eu falei quer saber não vou arriscar não Foda-se Nossa tô muito enxado Era pra eu ter brilhado muito O jogo me trollou nego Ah tá bom foi fácil Aquecemos né Nofax Já voltou a mira Nofax Ainda não mano Nofaxuuu